O Séries de Maio demorou, mas saiu, e como eu livro você de perder o seu precioso tempo com porcarias, me agradeça compartilhando este vídeo no Whatsapp com os seus amigos para o máximo de pessoas possível. Este é o melhor agradecimento que você pode dar pelo meu trabalho. Ah, das dez séries do mês de maio, sete são séries britânicas, então vamos lá. Jamestown. No século 17 a coroa britânica colonizou a América, e para isso ela enviou homens para o novo continente. Doze anos depois esses homens poderiam se inscrever numa espécie de loteria de mulheres, geralmente condenadas por algum crime, que se sobrevivessem à travessia do Oceano Atlântico ganhariam o direito de se casar com um homem completamente desconhecido. A série mostra um estupro aqui, sugerei porcos ali, mas Jamestown se parece mais com um comercial de shampoo do que uma série brutal sobre como as mulheres sofreram durante a colonização da América. E passar longe de ter um realismo histórico, até a trilha sonora deixa tudo mais leve e simpático e até mais bonito do que deveria. Se não fosse pelo chão de terra o título poderia ser As Aventuras dos Colonos de Beverly Hills. Tem três mocinhas principais, lindas, claro, um vilão, romances proibidos, mulheres que se adaptam aos problemas do século 17 como se estivessem no século 21, e tem até um jogo político completamente óbvio que acontece nos bastidores. Bobagem gigantesca. I Love Dick I Love Dick, que numa tradução literal seria algo como Eu Amo Pau. Nos Estados Unidos Dick é o apelido de Richard, mas também é uma gíria pro órgão sexual masculino. A série pode parecer meio bizarra aos olhos do espectador médio, mas a verdade é que é um belo exemplar de como a televisão ainda pode se reinventar e contar uma história fora dos padrões. Baseada em um romance elogiado de Chris Krauss, a história é sobre uma mulher casada que passa a mandar cartas para um artista depois de ficar obcecada por ele, nas quais ela confessa sua atração e desejo bem no limite do pornográfico. A criadora da série, Jill Soloway, foi diretora e roteirista da série Transparente. Também da Amazon e ganhou dois Globos de Ouro e um Emmy pelo seu trabalho, o que provavelmente rendeu a ela carta branca para fazer a série que ela desejasse. Jill também foi escritora na Sensacional Six Feet Under a Sete Palmos no Brasil, e é possível ver muito da provocação do texto dela em I Love Dick, aqui carregada com o olhar feminino. Uma das séries mais estranhas que eu assisti nos últimos anos, mas é um estranho no bom sentido. Eu indico, mesmo sabendo que a maioria de vocês vai odiar. Brasil a bordo Personagens caricatos e situações absurdas, ok, eu até gosto disso, mas quando é bem escrito e traz algo novo, e não quando é mais do mesmo disfarçado de novo. Basicamente a mesma coisa de sempre. Teve uma outra série do Miguel Falabella também, chamada Pé na Cova, que tinha mais ou menos a mesma linguagem, só que com personagens diferentes. Uma família é dona de uma companhia aérea chamada Piorá, que está impedida de voar por uma dezena de problemas, mas o enredo foca mesmo na família que obviamente mora inteira sob o mesmo teto. Tem uma outra boa piada, como a do taxista que brigou com a mulher e agora tem um filho chamado Uber, mas não vai muito além disso. Brasil a Bordo está inteira na Globoplay, a Netflix da Globo, para quem quiser ver, mas eu não aconselho a não ser que você seja muito fã do Miguel Falabella, aí tudo bem, eu te entendo, vai fundo, provavelmente você vai curtir. Cat and Alfie Redwater Essa série inglesa tem dois títulos, um é Cat and Alfie Redwater, outro é apenas Redwater, pois é um spin off com dois dos personagens de uma outra série chamada The Standers. É uma história novelesca sobre uma mãe, a tal Cat do título, que vai até uma pequena cidade irlandesa chamada Redwater em busca do seu filho, que ela atuou a trinta anos. Bobagem dramática, que deve ser interessante apenas para quem conhece a série original. 3 Girls Enquanto o social Justice Warriors celebra uma série alegórica como The Handmaid's Tale, apenas pelo contexto feminista, ignora completamente a minissérie 3 Girls, que conta a história real do abuso sexual e psicológico que três garotas sofreram na cidade de Rushdale, na Inglaterra, no começo desta década. Em 2011 um jornalista expôs o aliciamento sexual de meninas brancas com idades entre 11 e 13 anos por um grupo de homens adultos de origem paquistanesa. As garotas ingênuas eram manipuladas e seguidamente estupradas, espancadas e obrigadas a fazer sexo com diversos homens. Não é uma série fácil de assistir, a apresentação é crua, mas isso desafia e força o espectador a repensar os seus próprios conceitos. 4 Don War Dog É difícil eu me interessar por uma série do canal ABC, que é da Disney, pois normalmente o conteúdo dela não é feito para desafiar ou entregar algo muito longe do que é confortável para o espectador. Don War Dog meio que me interessou, mesmo tendo uma premissa não tão original, só que tem uma cara de produção indie, com atores poucos conhecidos e uma narrativa mais ou menos fora do padrão. Foge do formato quadradinho das séries de comédia, e isso é muito bom. Não é uma publicitária que divide o teto com seu cachorro Martin. Enquanto não tem problemas no trabalho, com relacionamentos, em paralelo Martin mostra como é a natureza de um cachorro que passa o dia solitário em casa na espera da volta da sua dona. Pode parecer mais do mesmo e realmente não é tão diferente assim do que já vimos quando tem um animal como um dos personagens principais de uma série ou filme. Mas o texto é muito bom, conseguiu me fazer dar um sorrisinho de satisfação na cena em que o Martin descobre que tem poderes paranormais. Quem me conhece sabe que eu sempre digo que um dos filmes que sempre me faz chorar todas as vezes que assisto é Meu Cachorro Skip, logo sou suscetível ao tema, mas dar um War Dog vai um pouco além. Ainda assim eu acho que não é uma série para todo mundo. Loaded, uma pequena empresa startup de game, Londrina, é comprada por uma gigantesca corporação americana e isso transforma os quatro fundadores da empresa em multimilionários. Os quatro personagens principais são jovens adultos em torno dos trinta anos que agem como se tivessem menos de vinte. A ideia, uma empresa de tecnologia reagindo contra empresas maiores que dominam mercados, não passa muito longe da ótima série da HBO Silicon Valley, mas a execução de Loaded não chega nem perto. Enquanto Silicon Valley entrega uma comédia com piadas comportamentais e tecnológicas, enquanto os personagens lutam para a empresa dar certo, em Loaded a empresa e a tecnologia ficam completamente em segundo plano. Os caras não trabalham, um deles passa a maior parte do tempo numa competição sobre quem tem mais dinheiro, o outro passa o tempo pensando em como conquistar a moça que ele gosta, aí tem o carinha que sofre por se sentir menos importante, tem o gênio bobão que eu não entendi muito bem o contexto dele na história, e tudo gira em como a vida mudou graças ao dinheiro que eles ganharam. Se fosse uma série com episódios de meia hora, quem sabe até desse pra ver, mas cada episódio tem uma hora. Eu senti a minha vida escorrendo pelos meus olhos a cada episódio. White Gold. Três amigos, vendedores de janelas e suas artimanhas. Um usa o charme para vender, o outro enrola os compradores e o outro é meio perdido e tímido. O problema aqui é que as situações não são tão engraçadas ou interessantes quanto a série tenta vender. Tem que ser bem criativo para transformar a vida de vendedores de molduras de janela em algo realmente interessante, e a criatividade passou longe de White Gold. Nem a oportunidade de usar o humor dos anos 70, a época em que a série se passa, é realmente aproveitada. O humor é medíocre, insuficiente para me fazer dar um sorrisinho mínimo. Ah, esses ingleses são malucos. Paula. A BBC é ótima em lançar minisséries com dramas policiais. Nos últimos meses surgiram vários que realmente valiam a pena assistir, mas é difícil se manter no topo, mais cedo ou mais tarde iria aparecer uma série para derrubar o nível. E Paula é essa série. A Paula do título é uma professora de química que se envolve com um dos seus colegas, que é casado. Logo depois ela se envolve com o encanador que vai consertar o porão da casa dela. Eis que esse encanador, que também é casado, passa a agir de maneira meio estranha e é quando o primeiro amante é assassinado e a polícia a chama para entender o motivo do número dela está no celular do cara e assim a trama se desenvolve. Além de ficar claro que Paula tem um dedo podre para escolher seus amantes, também fica claro que a série é muito ruim e que não vale perder seu tempo com ela. Steel Starcrossed. Eu confesso que fiquei com um certo receio de falar sobre essa série, que era uma espécie de continuação da história de Romeo e Julieta e ser mal entendido pelos Social Justice Warriors. Mas como esse povo não consome nada do que é feito para ele, Steel Starcrossed teve uma audiência ridícula e já foi cancelada. Menos mal. Broken. Um padre com traumas de quando era criança, uma mãe solteira com a vida ferrada, uma mãe que perde o filho com problemas e assim seguem pequenas histórias de uma cidadezinha em torno de uma igreja. Basicamente as angústias e sofrimentos de um padre e sua congregação. O curioso aqui é que a minissérie dramática, com seis episódios, tem um forte teor religioso católico e mesmo assim conseguiu me deixar bastante envolvido com os acontecimentos. O título Broken tem a ver com as pessoas da congregação, com seus dramas pessoais. O enredo do primeiro episódio tem um crescendo que me deixou interessado de uma maneira impressionante. E aí tudo fica pesado, dá errado, dá mais errado, dá mais errado mais um pouco e vai ficando pior. E eu me peguei torcendo pela mulher lá que ela só se fote. São episódios de uma hora que passam rapidinho, eu adoro quando isso acontece. Se tiver curiosidade, veja. O personagem principal é o Boromir, ou Ned Stark, você escolhe, ou o Chambin, ou Chambinha pros íntimos. E aí, vocês gostam de séries dramáticas inglesas ou não têm muita paciência? Deixe a sua resposta nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais vídeos do Nerd Rabugento. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer mais vídeos como este, apoie o canal com qualquer valor, todo valor ajuda, todo valor faz com que eu consiga manter o ritmo de fazer um vídeo por dia. Essa parte é com você. Assista aos outros vídeos e compartilhe com seus amigos. Quanto mais pessoas conhecerem o canal, maiores as chances deles sobreviver. É isso aí. Valeu. Ah, uma última coisa. Eu ganhei um código da Diamond Filmes numa promo do filme Valyrian e a Cidade dos Mil Planetas, que dá três meses grátis de Spotify, mas eu não uso Spotify. Eu vou fazer o seguinte, como eu preciso aumentar o número de seguidores lá no Instagram, eu vou pedir para vocês me seguirem lá e até o final de julho, esse agora 2017, daqui a uns dias eu vou postar uma foto com o código do Spotify. Aí o primeiro que pegar o código usa e ganha três meses grátis. O meu Instagram é arrobaCastrezan. Um detalhe muito importante, apesar de já ter mais de seis mil inscritos lá no canal, a hora que eu colocar a imagem com o código os caras não vão saber o que é, logo os rabugentos que ficaram sabendo por aqui vão ter vantagens sobre os outros.